Olá você ligado aqui na Consoles e Jogos Brasil, em Gileu Azulão que vos fala! E hoje vocês me acompanham em mais um episódio aqui no jogo LEGO Marvel Super Heroes 2! Hoje com bomba A pra mostrar um pouquinho dos poderes dele pra vocês. Ele tem um super salto, claro, como o Hulk, ele também dá aquela pesada no chão, tira um pedação aí do chão e ele pode jogar, só que ele fica invisível. O Hulk, ele não passa despercebido, o bomba A já fica invisível. Além disso, ele pode se transformar, voltar pra forma humana, pra forma de Rick Jones e ele pode voltar novamente, é claro, pra forma de bomba A. Muito legal, um personagem muito bacana. E vamos lá desbloquear mais um personagem. Não se pode viver com elas. Minha irmã e eu temos um relacionamento, digamos, conturbado. Na verdade, é tão cansativo odiar tanto a Gamora que uma parte de mim chega a desejar que a animosidade entre nós pudesse apenas desaparecer. Mas vamos encarar a verdade. Isso não vai acontecer. Eu preciso mesmo, é de uma irmã com quem não brigue o tempo todo. De preferência, uma que compartilhe meu distinto senso de moda. E sem toda aquela bagagem emocional. Essa irmã deve ser mais como eu. No controle total das próprias emoções! Ei, você entende o que eu digo? Preciso que você encontre uma irmã perfeita pra mim. Construa com as suas próprias mãos se for preciso. Posso confiar em você para fazer isso? Parece que os Vingadores têm uma instalação para montar formas de vida com especificações exatas. Se eu fosse você, provavelmente começaria por lá. Vamos lá, jaqueta amarela! Criar uma irmã? Uma irmã pra nossa amiguinha nebulosa. Não tão amiga assim, mas temos que criar uma irmã lá na mansão dos Vingadores. E você já sabe, chegou no vídeo, deixa um like, clica no gostei e clica no joinha. Inscreva-se aqui no canal Consoles e Jogos Brasil no YouTube ou CJBR. Lembrando que eu sou o Léo ou o Engelé ou o Leonardo, me chamam aqui das três maneiras. E não esqueça de compartilhar esse vídeo, tem o botão compartilhar ou copia o link. Copia o link do vídeo, cola aí no seu grupo do WhatsApp, cola no seu Twitter, no seu Facebook. Apresenta o canal para os seus amigos. Muito obrigado a todos aí que estão sempre dando like, sempre compartilhando os vídeos aqui do canal. Vocês viram que já estava vibrando ali a peça de capacete do corpo, que é o que eu tenho que montar, o que eu tenho que colocar aqui para criar a irmã da nebulosa. A irmã da nebulosa é a Gamora, todo mundo viu no filme, né? A nebulosa apareceu no filme Guardiões da Galáxia Vol. 2. Claro que antes ela já aparecia nos quadrinhos. É uma coisa triste ter que explicar isso, mas infelizmente tem que explicar. Às vezes a gente conta a história original do personagem, como o personagem surgiu, como o personagem apareceu. E às vezes aparece alguém falando assim, às vezes até com uma baita de uma falta de educação. Claro, você vê que isso é uma porcentagem muito pequena das pessoas. É claro, eu fico chateado, porque você vê, pô, o pai e a mãe não estão acompanhando na internet, não estão dando educação para o filho. Às vezes a pessoa chega, seu buro, mentiroso. Ainda fala assim, tudo errado, escreve tudo errado. Seu buro, mentiroso, não foi assim que ela apareceu e tal. Porque acha que esses personagens da Marvel, ou mesmo os da DC, só existem no filme, só existem no cinema. Então é triste, né, que as pessoas não tenham nenhum contato com a leitura, com as histórias em quadrinhos. Então esses personagens da Marvel existem em várias mídias, vamos chamar assim. Eles aparecem em séries de TV, aparecem em desenho animado, aparecem em filme, no cinema, aparecem em HQ, aparecem em livro, aparecem em um monte de lugar. E cada lugar tem uma história diferente. No caso da Nebulosa, ela não surgiu como a filha do Thanos, como ela aparece no filme, que ela e a Gamora, as duas são filhas do Thanos. Claro, filhas adotivas. Até o pessoal pensa que ela ficou com a pele azul, que a Nebulosa ficou com a pele azul, por causa dos experimentos que o Thanos fez com ela. É contado no filme que ela era posta pra brigar com a Gamora, as duas tinham que brigar, o Thanos colocava a Nebulosa pra brigar com a Gamora. A Gamora sempre vencia, e toda vez que a Gamora vencia, o Thanos trocava uma parte da Nebulosa, por exemplo, tirava o braço e colocava um braço mecânico. Tirava uma perna e colocava uma perna mecânica, tirava uma parte do cérebro e colocava um cérebro mecatrônico, por exemplo. Então é contado essa história no filme, mas a Nebulosa, ela apareceu como o neta do Thanos. Na primeira história que ela apareceu na HQ, ela apareceu como o neta do Thanos. O que? Você não poderia ser? Isso só pode ser algum tipo de truque. Tá bom, eu faço a sua vontade. Nossa, uma irmã pra mim! Deveríamos exercer atividades para criar vínculos, como lutar lado a lado e... Na verdade, eu realmente gostaria de um pouco de ação agora. Vamos, nova irmã! Vamos procurar uns inimigos para lutar juntas! Permita-me fazer algumas perguntas para ajudar na criação dos nossos vínculos, irmã. Qual tipo de corte de cabelo você acha que ficaria bonitinho em mim? Isso se eu tivesse cabelo. Alguém pode fazer algo a respeito desses anúncios horríveis do gang? Alguém! Ouvir um cara que destruiu o meu lar! Deveria não é um responsável de vergonha! Vamos, nova irmã! Vou ensinar muito a você sobre o combate. Quando se perde tanto quanto eu, você começa a aprender uns truque. Olá! Cidadão em perigo bem aqui! É isso, irmã! É isso! Reduva todos a peça! Acho que vou jogar exágeno por mim. Toma essa, pai! Toma essa, Gamora! A vida é uma beleza, mas não deixa a vida mais de favor. Pelo menos a sua companhia é melhor do que a do Ronald. Socorro! Eu diria que Xander está muito bem, considera. Acho que tem algo de bom nessa tal cooperação. Venha, irmã. Vamos procurar outros oponentes de moral dúbia. Creio que um... Você, foraceiro! Tenha alguma empatia e me tire dessa situação! Você acha que pode me ferir? Eu sou pelo menos setembro. Diga-me qual é a sua banda familiar. Eu gosto daqui. Pare de desperdiçar nosso tempo! Parece que sou a banda. Mire nas canelas deles! A banda carnívora, por exemplo, é uma nova, muito perigosa. Quero que algum jardineiro corajoso cuide dela, como alguém. Preciso lembrar. Que dia, King, que trástico! Você fez o último questionário da revista? Parece que eu sou a Miranda. Isso aí! Acabamos com as defesas de King. Os guardiões... Com licença, posso falar com você? Quem decidiu colocar a nossa cidade no plástico de um portão ativo? Eu gosto dos carros que tem... Socorro! A planta carnívora, perto do prédio da troca nova, parece perigosa. Espero que algum jardineiro corajoso cuide dela... Vocês fazem me alicina desconhecidos, são apenas inimigos que você ainda não conheceu! Patéticos! Vocês são todos patéticos! Você está se dedicando, irmã? Alguém tem que saber algo, velho? Os anúncios ouviram do que? Ouvir um cara que destruiu o meu lar tagarelando o dia inteiro não é o que eu considero uma direção. Eu gosto muito de sentar ao lado do chafari central. Ele emana um chafari sério, como se houvesse um certo segredo escondido nele. Bem, posso confirmar que essa foi uma ideia completamente ridícula. Mas isso não quer dizer que eu não tenha aproveitado nada dela. Na verdade, foi legal lutar ao lado de alguém, pra variar. No passado, momentos para criar vínculos entre irmãs sempre terminaram comigo criando vínculos com mais maquinário. Então essa foi uma boa mudança. Obrigada, irmã. Talvez possamos passar um tempo de novo um dia. Ele emana um certo mistério, como se houvesse um certo segredo escondido nele. Nebulosa desbloqueada! Vocês viram a referência aí dela falando que sempre que tinha uma luta com a irmã, ela acabava criando vínculos com máquinas em vez de mais vínculo com a irmã, porque ela perdia e o Thanos substituía uma parte do corpo dela por uma máquina, por um equipamento. Como eu estava falando, a cor azul da pele não é por causa dos experimentos do Thanos, não. A cor da pele dela é azul, sempre foi azul. No caso, ela é de um planeta chamado Lufon. Nesse planeta, todos os habitantes lá já nascem com a pele azul. Então a Nebulosa, desde que nasceu, ela tem a pele azul. Vamos para um enigma aqui, tentar resolver. E quando a Nebulosa apareceu pela primeira vez, lembrando que isso aconteceu nos quadrinhos e não foi no cinema, ela era uma mercenária, ela é uma baita do acombatente, especialista em artes marciais e tal. Ela é uma combatente poderosa. Ela era uma mercenária, viajava lá pelo universo e tal, não sei o que. E ela falava que ela era a neta do Thanos. Ela não falava que ela era filha do Thanos, ela não tinha essa relação com o Thanos, ela falava que era a neta do Thanos. E aí, o Thanos, obviamente, não gostou dessa história de alguém sair por aí falando que era a neta dele. O Thanos encontrou ela. Isso tem uma certa referência disso no filme, né? Ah, pisa aqui assim de aluzinha, legal. Então, o Thanos encontrou ela e o Thanos puniu ela, por ela sair por aí falando que era a neta dele. O Thanos meio que transformou ela num zumbi, numa morta-viva. Era um negócio muito louco lá. Ela não tinha... Ela virou uma espécie de um zumbi mesmo. Ela não tinha força praticamente pra nada, ela não conseguia fazer nada. Ela praticamente ficava parada lá, se decompondo, apodrecendo. Só que a mente dela funcionava. Então, ela sabia tudo o que estava acontecendo, só que ela não conseguia ter reação. O Thanos fez isso como um presente pra amada dele. Eu acho que vocês sabem que o Thanos, ele ama a morte. Isso até aparece de forma bem cômica no jogo do Deadpool, que tem pro Xbox 360 e tem pro Playstation 3. Lá aparece o Deadpool, ele indo encontrar com a morte. Aliás, é um dos motivos do Deadpool não morrer é por causa desse amor do Thanos pela morte. Porque o Deadpool, ele gosta da morte também, né? Eu não sei direito se ele gosta da morte ou se ele faz isso de sacanagem. Mas o Deadpool, ele também tenta se relacionar com a morte. Pro Deadpool não poder ficar com a morte, ele foi, entre aspas, amaldiçoado pra ele não poder morrer. Então, o Deadpool, ele não pode morrer. Isso é uma história que apareceu nos quadrinhos. Lembrando que aparece um personagem em outras mídias, tem outras histórias. Então, como presente pra sua amada morte, o Thanos transformou a sua própria filha, que falava que era neta, né? A Nebulosa falava que era neta do Thanos. E o Thanos transformou a sua própria filha neta neste zumbi. Claro, não era nada dele, né? Isso era na história original e tal. Então, foi uma punição mesmo pra ela sair por aí falando que era alguma coisa dele. Ele pegou ela, transformou num monstro lá, num zumbi que ficava só se decompondo e não podia fazer nada. Não tinha ação nenhuma, só que era consciente de tudo. Então, ela via, ouvia tudo, ela era consciente de tudo, mas não podia fazer nada. Esse foi o castigo. Ela ficou por muito tempo assim, por muito tempo apodrecendo, sem forças, só a capacidade mental ali funcionando. Então, isso é referenciado até no filme, sobre as torturas do Thanos. O Thanos, ele é um especialista em torturas também. Bom, bacana. Vamos ver onde que tá o negocinho dourado, que tá difícil achar aqui. Nada é fácil, né? Nada é fácil. Bom, obviamente, a Nebulosa não ficou muito feliz. Ela não gosta do Thanos, né? Claro que ela não gosta do Thanos. Como falei, a história depois foi reformulada. Ela aparece como filha do Thanos, como irmã da Gamora. Mas ela gerou muita, ela criou muita raiva. Ela odeia o Thanos. Se ela puder matar o Thanos, claro que ela vai matar o Thanos. E ela aproveitou pra se vingar do Thanos. Legal, falta mais um. Três de quatro. Falta só mais uma luzinha ali pra acender. Então, pra se vingar do Thanos, ela aproveitou uma hora que o Thanos tava sendo atacado. O Thanos, ele foi atacado lá por diversos superpoderosos, super seres. E a Nebulosa aproveitou esse momento pra fazer o quê? Pra roubar a Manopla do Infinito. A Manopla do Infinito, inclusive, aparece no filme, até do Thor. Aparece lá no salão de Asgard. Aparece a Manopla do Infinito, se eu não me engano. Ela já apareceu algumas vezes nos filmes da Marvel. A Manopla do Infinito é aquela espécie de uma luva, né? Metálica. Onde ele coloca as joias do Infinito. As seis joias do Infinito. Uma em cada dedo das mãos. E uma no lado oposto da palma. Nas costas da mão. Então ele coloca ali as gemas, as joias do Infinito. E a Nebulosa roubou do Thanos. Aproveitou que o Thanos estava distraído. E roubou do Thanos a Manopla do Infinito. Claro, a Manopla do Infinito é muito poderosa. A Manopla do Infinito tem as joias do Infinito. Que são as peças mais poderosas aí do universo. Acredita-se até que exista um universo dentro de cada uma das joias do Infinito. Não que exista um universo, mas que elas possam ser responsáveis pela criação de um universo. Talvez o Big Bang do nosso universo tenha acontecido por causa da explosão de uma joia do Infinito. Então existe essa teoria. Como a Manopla do Infinito é muito poderosa, tem muito poder, a Nebulosa não conseguiu controlar a Manopla do Infinito. Ela não conseguiu controlar todo o poder. Aproveitando isso, o Adam Warlock, se eu não me engano, ele está aqui no jogo também. O Adam Warlock, ele conseguiu pegar essa Manopla do Infinito. E graças à vingança da Nebulosa, graças à vontade da Nebulosa se vingar do Thanos, o Adam Warlock conseguiu essa Manopla do Infinito. E graças a isso, a Terra foi salva. Se não, o universo praticamente foi salvo. Se não, nós todos estávamos lascados na nossa vidinha. Imagina só. E você aí, já ativou o sininho aqui do canal? Não esqueça, do lado do botão inscrever-se, tem um sininho, clica nesse sininho, deixa ele ativado, porque todos os dias tem vídeos novos aqui no canal. Se você não ativa o sininho, você vai perder muita coisa legal aqui no canal. Caramba, não estou achando esse outro negócio dourado, gente. Que dificuldade. Pior, que eu imagino que ele esteja próximo a essas plantas. Essas plantas muito loucas aqui. Eu vim procurar por aqui, desbloquear personagens aqui, pra ver se aparece uma nova missão da Gwenpool. Acho que só apareceu uma missão da Gwenpool. Em Manhattan apareceram três ou quatro. Então eu estou procurando em outros locais. Pra você desbloquear as missões da Gwenpool, você precisa desbloquear personagens aqui em Cronópolis. Achei bacana eles terem feito isso, porque já é legal você ficar fazendo as missões aí, desbloquear os personagens já é legal. Mas você tem um incentivo a mais, porque você vai desbloqueando os personagens e vai desbloqueando também as missões da Gwenpool. Que são missões muito legais, eu estou mostrando aí todas pra vocês. Eu acho que faltam duas só pra eu desbloquear. Então vamos dar uma explorada. Gente, está difícil o negócio aqui, hein? Os caras esconderam bem essa última peça douradinha. Eu estou desistindo já praticamente, viu? De fazer esse enigma. Porque vocês também já viram o mecanismo, já viram como funciona. Basicamente, você tem que procurar aí essas plataformas douradas, você tem que quebrar, destruir essas quatro plataformas douradas. Só que a quarta eu não acho de jeito nenhum. E se duvidar, já até apareceu aí na tela e eu que não vi, né? A gente não vê na hora que está jogando, você se concentra mais no jogo, você foca mais ali no meio da tela e não vê os entornos. Quem está assistindo é muito mais fácil de ver. Ah, reiniciou lá. Já apareceu de novo aqui, reiniciou o enigma. Deixa pra lá então. Porque o enigma reiniciou, não vou ficar quebrando tudo de novo. Vamos desbloquear mais um personagem? Tem... Olha, amantes! Não é amantes, não várias amantes, tá? É A, espaço, mantis. É a personagem que aparece, inclusive, também nos Guardiões da Galáxia. Então eu vim procurar aqui em Xandar pra ver se eu acho mais uma missão da Gwenpo. Tá difícil, hein? Com licença, posso falar com você? É impressionante como muitas pessoas estão se adaptando a um novo estilo de vida nesse mundo. Mas também sinto que tem gente apavorada ou incerta sobre o futuro. Por ser empata, posso usar meus poderes pra manipular as emoções dos outros. Quero usar esses poderes pra ajudar todos que estão preocupados a se sentirem felizes. Mesmo que por pouco tempo, pra que possam superar esse momento difícil. Mas antes de qualquer coisa, preciso de uma mãozinha pra achar essas pessoas. Será que você me ajuda com isso? Ah, obrigada! Sinto que essa área tem algumas pessoas afetadas por emoções extremamente negativas. Vamos procurá-las! E aí, será que amantes vai atrás de mim se eu voar? Aí, boa pergunta agora. Será que eu vou ter que ir andando? Porque estão longes, ó, as pessoas. Olha no mapa. Tá tudo muito... Ah, bom, eu vou ir pra lá. Porque senão, se eu for ficar andando, se eu for andando com ela atrás de mim, eu vou levar um ano pra fazer essa missão aqui. As missões estão demoradas agora. Então, deixa ela que venha aí atrás de mim. Não sei se chega... Bom, se eu tiver que esperar quando chegar lá, eu faço um cortezinho no vídeo pra gente não ter que esperar. Mas vamos voando rápida. Nossa senhora, ela falou que tinha gente aqui pela região. Que região é essa? Tô tendo que ir pro Egito pra achar alguém? Acho que estamos perto de alguém que precisa... O que eu vou dizer? Eu gosto de botar... Vou te dizer. Procure por Heróis Lutam Contra Escorpiões. Está com, tipo, três milhões de visualizações já. O que eu vou dizer? Eu gosto de botar uns caras pra lutar com escorpiões. Sempre gostei. Sempre vou gostar. Será que ela é a vilã? Será que ele é vilão? E aquela pedra, será que também? Eu não consigo mais confiar em ninguém. Todo mundo parece suspeito. Com licença, deixa eu te ajudar? Ah! Não me machuque! Epa! Eu não sei o que você fez, mas eu tô me sentindo ótimo. Acho que só porque existe gente louca no mundo não significa que não tenha pessoas legais como você por aí. Acho que preciso pedir desculpas ao Frank por ter gritado com ele no outro dia. Chamando-o de impostor. Não. Melhor deixar isso pra depois. Olha aí! Já conseguimos alegrar um. Amantes é uma empata. Empata é alguém que consegue sentir os sentimentos da pessoa. Consegue perceber os sentimentos da pessoa. E consegue manipular os sentimentos da pessoa. Então ela pode sentir o que a pessoa tá sentindo e pode manipular essas emoções da pessoa. É um baita de um poder isso. Parece que não, mas isso é um baita de um poder. Ela pode sentir que ela morre como o gigante do prédio do prédio do prédio do prédio real. Com licença, posso... Acho que tem alguma coisa no seu... O quê? Onde? Não consigo ver. Nossa. Acabei de perceber que aqui tem uma cafeteria quase idêntica ao meu antigo café. Pronto. Lá pode ser meu lugar favorito até que tudo isso vá pro espaço. Tomara que nessa cafeteria não tenha aquela chata que fica o dia inteiro debruçada no laptop. A gente já entendeu, meu bem. Você é escritora ou algo do gênero? O Kang monta um mundo novo aí com diversos lugares, de diversos planetas e tal. E a outra tá chateada porque o Kang não colocou o lugar preferido dela. É uma coisa curiosa, interessante pra gente se pensar porque eu falo assim, né? Todo mundo é protagonista da sua própria história. Então ela acha que foi pessoal. que o Kang, né? Imagina, ele tá lidando aí com bilhões de pessoas. O Kang olhou pra ela e quis prejudicar ela, não colocando o lugar que ela gosta em Cronópolis. Aqueles que saem vitoriosos no Coliseu recebem a cidadania de Saka. Ah, que cidade horrorosa. Essas luzes malditas ficam piscando na minha janela à noite. Que saudades da vista que tinha para as montanhas. E se eu nunca mais voltar para casa? Talvez nunca mais as veja de novo. Com licença, posso incomodá-lo rapidinho? O que foi? O quê? Ah, acho que peguei pesado dizendo que essa paisagem é horrorosa. É diferente, claro. Mas acho que posso me acostumar com ela. E ninguém pode apagar as lembranças que tenho da outra. Sabe, talvez eu devesse dormir em outro quarto. As luzes podem não ser tão feias assim, mas me atrapalham a pegar no sono. Mais um que ficou felizinho. O amante está tentando transformar Cronópolis em um lugar melhor. Está querendo deixar as pessoas mais felizes. Até que está conseguindo. Falta um só para eu encontrar, para deixar feliz. Parece que ajudamos ele a enxergar as coisas por outro ângulo. Vamos seguir em frente? Nossa, estou um pouco cansada. Vamos encerrar por hoje, depois de ajudarmos aqui. Por que eu achei que seria uma boa ideia sair para a rua hoje? Sair de casa hoje em dia é assustador. Ai, caramba. Preferia estar em casa em vez de estar nesse lugar caótico. Com licença. Isso vai ser bem rápido. O quê? Ei, o que você... Uau. De repente me sinto bem... Tranquilo. A paisagem daqui sempre foi assim tão bonita. Eu poderia passar o dia todo aqui. Já não sinto mais aquela negatividade pairando no ar. Conseguimos. Os efeitos do meu poder podem ser temporários, mas os pensamentos novos muitas vezes geram percepções duradouras, proporcionando um estado de felicidade pleno e generalizado. Desculpe. Como o Senhor das Estrelas sempre diz, devo estar soando como uma propaganda de remédios fitoterápicos. Enfim, obrigada pela ajuda. Não deixe de me procurar se eu puder fazer qualquer coisa para retribuir esse favor. Brilha. É melhor guardar bem isso. Aí sim, Mantis desbloqueada. Posso comprá-la agora? Deixa eu comprar para mostrar para vocês. Olha ela aqui no cantinho. Caramba, 250 mil. Está carinha, hein, Mantis? É, a Mantis, ela é poderosa também. Parece que não, as pessoas acham que não, mas ela é muito poderosa. Olha só que legal. E como eu falei, eu gostei da história da menina lá. Ela é triste e tal, porque neste novo mundo, onde cidades foram trazidas aqui para um único lugar, o lugar que ela gostava não foi trazido para cá. E ela achando que o Kang, né? Claro, ela não expressou dessa maneira, mas você sente aquele sentimento. Parece que o mundo conspira contra mim. Como eu sempre falo, todo mundo é o protagonista da sua própria história. Mas se você vai ser um grande protagonista, um protagonista medíocre ou um protagonista irrelevante, é você que vai escrever a sua história. Então a gente não pode ficar jogando a responsabilidade da nossa história para os outros, querendo que as coisas aconteçam, que façam as coisas pela gente. E a gente está num mundo muito assim, né? Que sempre se quer que se... As pessoas querem que os outros façam por eles sempre. Você acha que consegue acompanhar esses hexágonos? Copie a sequência três vezes para vencer. Mas que dia que é prático! Desculpe, me falam para dizer isso. Esses hexágonos não são bário para você. Próxima sequência. Eu gosto muito de sentar ao lado do chafari central. Ele emana um certo mistério, como se houvesse um certo segredo escondido nele. Isso aí! Acabamos com as defesas de quem? Os guardiões vão finalmente dar uma lição naquele cabeça de balde. Bom trabalho! Nada de relê-xagonamento ainda! Preciso lembrar de comprar. Vamos lá! Vamos lá! Você é uma máquina de repetir sequências Digo, você está literalmente repetindo as sequências com precisão mecânica De onde foi que isso saiu? Que coisa mais bonita Não esqueça de pegar seu prêmio Volte quando quiser para um novo desafio de hexágono Gostei desse minijogo, muito legal Faltam quatro minijogos aí para encontrar No vídeo passado eu mostrei o da bateria, foi muito legal Esse aqui também eu gostei Bem bacana esse minijogo Então eu estava falando da Mantis para vocês A Mantis é muito poderosa Não é que ela é poderosa porque ela pode chegar e bater em todo mundo É por esse controle que ela pode ter sobre as pessoas Ela pode, por exemplo, acabar com a raiva do Hulk Deixar o Hulk calmo e pode ser uma das poucas capazes ali de impedir Que o Hulk cause um desastre O problema é, como que ela vai se aproximar do Hulk? Porque o Hulk com um tapa à distância O Hulk mata ela Com um tapa à distância Se ele der um tapa à distância só com o vento do tapa do Hulk O Hulk destroça a Mantis Então tem esse problema Mas ele se aproximando Ela se aproximando Ela pode manipular as emoções, por exemplo, do Thanos Imagina o Thanos querendo conquistar aí a galáxia Querendo conquistar o universo Quem que vai conseguir segurar ele Ele estando com a manopla do infinito Então num momento como esse Se ela conseguir ter contato com o Thanos Ela pode, por exemplo, induzir uma depressão no Thanos Fazer ele ficar incapaz de reagir De fazer qualquer coisa Então ela tem o potencial Para parar qualquer pessoa Então ela é muito poderosa Claro que ela tem uma limitação Que ela tem que se aproximar E aí o bicho pega, né? Porque se aproximar de alguns seres muito poderosos Não é uma coisa muito fácil, não Esse dentinho é um barato Esse cachorrinho aqui, viu? Vamos voltar Fazer o teleporte E hoje basicamente era isso Que eu queria mostrar pra vocês Meus amigos Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Deixa aí o seu like Deixa o seu comentário Não se esqueça Que hoje eu vou ficando por aqui Desejando um ótimo dia a todos E até o próximo vídeo Valeu Até mais Fui!